FAKE IT FAKE IT FAKE IT COURSE 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 FAKE IT COURSE FAKE IT COURSE FAKE IT COURSE Muito do mal, gente Ontem foi desse naip e o pior Eu passei mal Não, só se eu cheguei agora Eu cheguei a tremer Tremer, dor de barriga Eu cheguei Eu cheguei tudo que eu pude FAKE IT COURSE FAKE IT COURSE FAKE IT FAKE IT COURSE 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, estigou, estigou. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Como é que eu não me lembro? Não, não é! Quando eu chego nessas ruas... Nessas ruas... Bota pra f***e, bota pra f***e Sai da frente, gol Sai, porra Ele ligou o alto pra traseira do cara Sai da frente, gol Sai da frente, gol Ele batirou, é o cara, velho Ele é o cara O cara fechou ele ainda Tchau, gol Tchau, gol Tchau, filho É nóis É nóis Cheirou neles, pai Cheirou neles É nóis Uhul Ha 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 Cara, espalhou em cima dele Uhul Ha 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 Sai, gol Sai, gol Sai, gol Sai Wению Tá, gol Faz Ai ai 70,7 псих Tô moito doido aí da roupa Tá almeando Tá almeando Fala só na traseira do cara Agora ele apelou Tá almeando Tá almeando Tá almeando Porra Ficou pra ele Ficou pra ele Tá almeando Tem arroz da filha da puta Ficou pra ele Descendendo Você explica o vídeo já? Tá filmando? É lógico Isso é pra fazer graça Cara Tem que quebrar bola Tem que quebrar bola? Tem que quebrar bola Deu pra ver a distância 500 metros Não dá nada A Silva Ou o cara fez muita raiva A Silva tá chegando demais Ali passou um sentimento agora Vai Tá marrendo Caralho Pega puta Caralho Porra do cacilda Vai se fuder Vai se fuder O cara fechou cara Vai se fuder Puta que pariu Carro novo, carro 1.0 É a merda do Brasil Só pode Desgraça não anda Tem que ver que o cara fica acelerando Fuder Eee Darth Que sobe e cheiro gente Cheirinho da turbina Tá gostoso Sobe e cheiro Desligar certo não Desligar certo não A bala é A bala é No みたい E E aí 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 Perce Polici Polici Policinha e aí E aí E aí E aí Ah, não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro. Olha, 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 olha... E aí, a nossa senhora vai Olha o soldeiro, olha o soldeiro A nossa senhora, a nossa senhora